Agora a gente vai dar aquela circulada pelos bastidores dos programas do nosso Plim Plim. É, porque sempre tem imagens deliciosas que só o video show mostra pra você, é claro. Bastidores Na última entrevista pro video show, a Rainha Xuxa se divertiu, lembrando de histórias antigas que viveu ao lado do parceiro de muitas gravações, o cinegrafista Paulinho. A história com o Paulinho tem muitas, muitas. Ambulância, olha só. Aí, aí. Não dá pra gravar com a Xuxa não, não posso botar a câmera nela porque a freira tá estourada, meu. A freira de branco, a luz começou a bater na freira. Aí a freira, meu filho, tô falando, a freira tá estourada. A freira estourou. Meu filho, meu filho não, minha senhora. A senhora não tá estourada, não. Significa que a luz bateu ali. Na sala de leitura da cidade cenográfica de Morde a Sopra, testemunhamos a dedicação de Catequice e Adriana Esteves, passando o texto de suas personagens. E tanto trabalho e intimidade profissional acaba abrindo espaço pra uma rasgação de seda deliciosa, que a gente também faz questão de deixar registrada. Tem um super de um privilégio de estar ao lado de uma atriz maravilhosa, né? Não é à toa que ela tem 50 anos de profissão. Não vai nem falar, né? Não precisa falar pra vocês, né? Eu tenho que reverenciar com essa aqui. Eu acho que eu olho ela passando assim, desde o primeiro dia, eu falo assim, Ai, meu Deus, o antor tem que me botar com ela, tem que me botar com ela, pelo amor de Deus. Consegui! E a gente tá junto, né? Legal. Temos boas cenas. E no mesmo clima de carinho da novela, André Gonçalves invadiu a gravação da Clara Castanho só pra elogiar a colega de Elen. A gravação dela invadiu pra dizer que essa menina é uma luz inspiradora pra todos nós, uma grande atriz, uma grande colega de trabalho. Parabéns, você é linda. Sim. Nossa câmera indiscreta flagrou o Lázaro Ramos na maior correria, saindo do Projac pra uma gravação fora. Ele aproveitou pra falar como a vida mudou, agora que é pai. Eu tenho que ir pra casa cedo pra ver meu filho, não vou ficar aqui falando com o video show, não que eu tenho mais o que fazer, cara. Bora, gente, video show, desculpa, mas a gente vai gravar. Ele tá muito feliz. A minha pressa pra ir embora era tanta que os dois até se atrapalharam com a porta. Lázaro quase se esquece de um detalhe importante. Tchau, gente.